E galera, iniciantes do martelinho de ouro, vamos que vamos com mais um vídeo É... Eu tô fazendo esse amassadinho na lateral desse etis aqui, ó Tá vendo essa luminária aqui, ó Vou fabricar ela é o Alessandro, japonês Pensa numa lumináriazinha top, né? Ó, 6 LED Se alguém tiver interesse aí, pode mandar que eu mando o contato do cabra Ó Tá vendo? O que é esse amassadinho aqui, ó A única complicação dele É que ele pegou assim, ó Meio de lado Se ele tivesse pegado numa posição reta assim, ó Seria mais fácil de você fazer, se ele tivesse pegado reto Só que ele pegou meio chanfrado aqui, ó Então é uma posição ruim pra você trabalhar, entendeu? Ó Mas eu vou posicionar o celular aqui Vocês vão acompanhar a execução desse trampinho aqui, beleza? Então, ó Uma amassadinha de risco, né? Como vocês podem ver É... A pintura parece que é original Certo? Parece não, é original Vou iniciar ele no toquinho Toquinho, certo? Toquinho, beleza? Vamos dar uma alinhada nele É bom dar uma aquecidinha Tá meio tensionadinho, então Nesse caso aqui Dá uma aquecidinha Não precisa esquentar muito Puta besouro que o cara entrou na tela do celular Então, ó Vou tirar o chicote aqui Começar de baixo pra cima, ó A moralzinha Tá meio tensionadinho 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 Música Música Vou ter que arrancar um pedacinho da manta aqui Eu tirei a manta Vai atrás da chapa Só que ainda ficou um pedaço ainda Vai livrar o amassado Vai livrar o amassado Música 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 Amassado não tem segredo Pega o toquinho e vai levantando Não precisa ficar aqui filosofando na cabeça de ninguém Entendeu? Deu uma levantada Agora Abaixa ele Tá vendo? Na manha Nem que você tiver que abaixar ele todo A intenção É distensionar a chapa Entendeu? Distensionar Você deixando ela mais flexível Aí você consegue trabalhar melhor a chapa Entendeu? Sem criar Sem criar muito dano na chapa Sabe? Estressar a chapa É... Agredir demais o granulado Essas coisas Então Nem que você precisar Abaixar ela toda De novo Você abaixa Entendeu? Entendeu? Aí Já tá mais suave o amassado Agora vai dar mais uma levantadinha aqui Aqui já deu uma alinhada boa Certo? Vou levantar mais um pouquinho esse Só que aqui agora Com uma chapa já tá mais maleável Vou levantar essa parte maior Depois eu vou com o pininho de metal Um pininho de chave de fenda É, não tem nome esquisito É pininho de chave de fenda Aqui no caso Já nem precisa mais aquecer Ó Ó Batidinha leve Sabe? Você não agredir demais Não ficar estressando a chapa Tudo que você for Sem calma no começo Com violência Com pressa Com caralho Quatro Você vai ter que usar depois Calma Entendeu? E se esforçar mais Pra acertar o granulado Que você mesmo Estragou Entendeu? Ó Aqui no caso Eu tô batendo mais rápido Porque eu já Já sei as consequências Do As consequências Por onde começar Uma amassada desse aqui O que fazer Pra finalizar Entendeu? Mas eu sei Que é iniciante Ó Ó Na moral Pininho Ó Aí Agora eu vou mudar A posição da lâmpada Pra mim poder ter Uma visão melhor Do amassado Aí ó Vocês também Tá vendo? Agora eu vou catar ele Nessa posição Então vamos lá Na verdade eu não vou usar O pininho não Eu sentei aqui agora Eu tô com a coluna Doendo E vou fazer ele Na alavanca Deixa eu pegar Deixa eu pegar na posição Um pouquinho Tá vendo? Tô levantando De lá pra cá Vou dar um zoom Aqui pra ver Aí De lá pra cá Tá vendo? Então O que que eu Que que eu queria fazer Um comentário Rapidão Aqui É Respeito de curso Curso de martelinho Quem quiser indicação De curso Me chama No privado Eu indico Curso Mas no privado Porque teve um grupo De martelinho Aí Que acabou Porque você vai falar De Tem cara que é foda Tem cara que vende curso Mas ele não entende Ele quer vender O curso dele E aí Você vai falar A realidade De alguns cursos Não é a realidade Você vai explicar A jornada E o cara Não tem a mesma visão Que você Entendeu? Aí o cara Fica magoado Acha que você Eu Eu falo Só do que eu vivi Entendeu? Se você aplica A realidade De todo mundo Não posso fazer nada Eu sempre falo Que o martelinho Tem que Meu Se você se tornar Um profissional Você tem que Se programar Não é Vender as coisas Que você tem em casa Para fazer curso Não Se programa Porque o curso Não vai te preparar 100% Você entendeu? O curso A curto prazo Não vai te preparar 100% Para os desafios Do dia a dia Então Esse é um ponto Até eu falei Com um rapaz Esses dias Esse é o primeiro Cara Meu Consciente Que entrou em contato Comigo Falando de curso Não meu Eu tenho Eu estou trabalhando Eu tenho dois anos De contrato Pela frente Nesse meio tempo Nesse meio tempo Nesses dois anos Eu queria aproveitar Para vir fazer um curso Você entendeu? Fazer um curso Para quando terminar Meu contrato Aí eu mergulhar De cabeça No martelinho Isso é um cara Consciente Entendeu? Isso é um cara Consciente O cara está se Programando Para ele mudar De profissão Não é Você sair do serviço E pedir conta E emprestar dinheiro E fazer curso E achar que você já Saiu do curso Já vai virar profissional E você ganha dinheiro Pura ilusão Então esse cara Eu tirei o chapéu Para ele Entendeu? Tirei o chapéu Para ele Entende? Que ele foi Meu Faz o híbrido Do Otto Ribeiro Você vai ter tempo Para você treinar De sobra Dois anos Porra Esse cara Quando ele Acabou Acabou o contrato dele O cara Vai sair um puta De um profissional Entendeu? Vai sair um puta De um profissional Por que? O cara foi com calma Se preparou Entendeu? E foi No tempo Certo Da profissão Do treinamento Para você se tornar Um bom profissional Então é isso Se quiser fazer curso Me chama no privado Vou entender A sua Sua necessidade E vou te indicar Tem Tem curso Que dá para você fazer Entendeu? Vou te explicar O tempo que você vai gastar Para se tornar profissional Não tem isso Só que eu vou parar De emitir minha opinião Porque às vezes prejudica os outros O grupo lá dos amantes Mesmo parou Por causa disso aí E era um grupo Que acaba prejudicando Muita gente Que o cara posta ali Uma ferramenta Que ele vende Uma coisa ou outra Entendeu? Então Eu sei que esse cara Não gostou Podia ter me excluído Do grupo E deixado o grupo aberto Mas enfim Sem palavras Olha o Maico aí E aí Maico? Suave na nave Pô Seu carro acabou a bateria Parei para entregar um carro aqui Então O que eu estava falando Então às vezes É Você vai falar de curso Aí o cara não gosta Ele tem uma influência Zinha Não acredito que aconteceu E Pesão do caralho E aí Prejudicou muita gente Nessa brincadeira Entendeu? Tem cara que Vende uma ferramentinha Colocar Uma coisa ou outra Lá no grupo Acabou prejudicando Muita gente Então eu parei De falar de curso Assim Sabe? Mas se quiser me chamar No privado Aí É nesse troque ideia Fica à vontade aí Doutor Entendeu? Porque tem cara que Vende curso Aí fica magoado O que você fala E E aí É foda, né? Aí o grupo Com 18 mil Membro Né? Parou por Besteira Então Não falo mais Se quiser me chamar No privado Chama Aí eu falo Como que vai ser mesmo Entendeu? Esse rapaz Se eu não me engano O nome dele é Caleb Esse menino aí Inteligente Não tá com pressa Ele tá com projeto De vida Entendeu? Esse aí Eu tiro o chapéu O cara tem um projeto De vida Você quer viver de quê? De martelinho Mas da noite Podia não Eu quero me preparar Eu tenho dois anos Pra me preparar Ó que cara esperto Ó Tirar o chapéu Pro cara Tem boca não Tem que tirar o chapéu Mesmo Entendeu? Falei Falei Meu Fala com o Otto Vai dar no chá Meu Vai dar no chá Entendeu? Então É foda Tem cara que não gosta De Dar o pininho Dos outros Não tem como Vou dar a posição Aqui agora Pra nós Escatar esse Esgranuladinho Ó Pininho O pino Aqui como é Uma amassadinha De risco Meio tensionado Essa amassadinha Aqui é fácil Até de esticar Tá? É fácil Até pra esticar Então Quanto mais Cautela Você tiver Que nem aqui Eu podia bater Com o martelo Mas o martelo Ó O impacto Dele Dissipa Muita batida Entendeu? Ó Até dá Só que com o pino Você tem controle Então você bate Só aqui ó Desceu só no ponto Que você bateu Tá vendo? Ó Só no ponto Que você bateu Tá vendo? Então já é uma Nesses casos Aqui o pino É Melhor você usar O pino Porque você tem Mais controle Da situação Entendeu? Tchau 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 Tá? Tá vendo como Com o amassado Já tomou forma Aqui agora É acabamento Só no acabamento Zinho Pegar de lá De trás Tá vendo? Tô pegando lá atrás Ó De lá pra cá Ó Aí pegou muito No reflexo Né? Aí Aí Ó De lá pra cá Agora Vem finalizando ele Beleza Já deixando O granulado Bem acabadinho Agora é acabamento Então Trampinho Desse aqui É um trampinho Rápido De fazer Não é demorado Se ele tivesse Uma posição Mais favorável É melhor ainda Mesmo sendo de risco Entendeu? Então é isso aí Quem quiser Chama no privado Aí E aí Nós troca ideia Tem até um pessoal Pra responder No whatsapp Mas é Foi meio corrido Essa semana Aqui E eu tô mudando De loja De novo Por quê? Porque Tô com um probleminha Na coluna aí E agora Eu vou ter que Diminuir o ritmo Você entendeu? Então Vou mudar agora Vou trabalhar mais Com agenda E aí Eu vou pegar Um salão menor Entendeu? Já tô com o ponto Ali fechando Já com o cara Da imobiliária E vou pegar Um Porque aqui Beleza Aqui é grande E tal Tudo Só que a despesa É maior Então Se eu vou diminuir A receita Eu tenho que cortar A despesa Então Como eu trabalho Sozinho E tal Eu quero Dar uma maneirada Agora Entendeu? Vou trabalhar Menos Um pouco E consequentemente Porque esse Barracão grande Aqui é bom Você entendeu? Mas é bom No caso Que eu tenho Uma demanda boa Só que eu não tenho Profissional Aqui na região Não tem profissional Entendeu? Não tem profissional Pra mim Contratar um cara E outra Martelinho Quer ganhar dinheiro Acho que Tudo é dinheiro Aí o cara Não quer Na comissão Porque você vai levar Uma beirada Sem Só porque o serviço É seu Porque o barracão É seu Quer dizer Isso aí já é tudo Mas Na cabeça do cara Então Eu evito Tem trampo Que eu passo Indico pra outro Martelinho fazer Mas Vou parar De Entendeu? Tá chamando Tem uns parceirinha Que vem me salvar Aqui de vez em quando Mas eu vou parar Agora eu vou entrar Na agenda Trabalha só Com o serviço Agendado Entendeu? Aí não tem necessidade De De ter um barracão Grande Que nem aqui No meu Aqui Cabe 12 carros Esse barracão Aqui 12 carros Então se eu Que nem eu tô Querendo fechar ali Tô pegando Um Um espaço Que cabe 5, 6 carros Entendeu? Que é o que eu vou Fazer daqui pra frente Trampar sozinho A demanda Aqui em Bauru É muito alta E o que eu tinha que fazer Eu já fiz Agora eu vou tirar o pé E vou na manha Entendeu? Vou na manha E Lá vai dar O espaço é bom Vai dar pra fazer o sorteio Entendeu? Pra Só que agora Eu vou dar uma maneirada No sorteio Ei caralho Porque Por causa da coluna Entendeu? Vou fazer um tratamentozinho Aí na coluna Tá? Uma fisioterapia Então eu vou dar uma segurada Entendeu? É Até eu melhorar Ficar numa situação favorável Eu vou dar uma segurada Tem um menino que ganhou Lá do Rio Só que ele Falou que não vai dar pra vir agora Vai vir em outubro Então O sorteio do mês que vem Eu acho que eu vou Desse final de mês Eu vou Acho que eu vou cancelar ele Ou posso até fazer Mas não Pra vir fazer agora Pra esperar Eu dar uma aliviada Na coluna Aí Fazer um tratamento Bacana Aí com fisioterapia Tudo Porque Eu já tava com a coluna Ruim Aí se Gê ainda Tomeu Uma quedinha De moto Aí Aí Fudeu Entendeu? Então Saúde em primeiro lugar E depois Aí depois A gente vai continuar Entendeu? Vocês podem ver Até Quanto tempo faz Que eu já Postava vídeo direto Direto Quantos dias Já que eu não posto Um vídeo Entendeu? Mas não tem nada Não Já passei no especialista Já Já me indicou Pra outro especialista Nós vamos Nas fisioterapias Agora Beleza? Então Mas é isso aí Quer virar martelinho Meu Não se ilude Não Meu Não se ilude Que com 30 dias Você vai sair trampando Que meu É foda Uma coisa Você tá lá No curso Lá com o instrutor Do lado Outra coisa Você sai Nossa A hora que você sai Sozinho Na rua Aí o desespero bate Você entendeu? Então Vai na manha Vai com calma Não tenha pressa Isso aqui Você tem que Tem que correr atrás Pra fazer um projeto De vida Ah Quero viver Do martelinho Meu amigo Você vai viver Porque serviço Tem Falta É profissional Você entendeu? Falta É profissional Essa que é a verdade Então Vai na manha Esse programa Entendeu? Vai treinando em casa A hora que você já tiver É bom Porque o curso Não vai te ensinar Tudo não Esquece Não tem esse curso Não tem esse curso Que vai te ensinar É o pega Do dia a dia Não tem essa não Entendeu? Então não vai nessa daí Não que curso vai Meu O curso É o pontapé Inicial O curso É o pontapé Inicial Mas A caminhada É sua Ninguém vai fazer Ela no seu lugar Não Entendeu? Dia a dia Ali os erros Ali os erros e acertos É seu Pode ficar tranquilo Ninguém vai fazer A sua caminhada Vai estragar carro Vai pegar trampo Que você não deu conta Vixe Maria Pode ficar tranquilo Que você vai Todo iniciante Passa por isso Entendeu? Não existe esse curso Mega Ultra O raio Que o parta Não Que vai te deixar Entendeu? Pronto Para o mercado De trabalho Não Não existe Por isso que aqui No meu canal Eu posso falar Nos grupos Eu não falo Porque Você viu O que aconteceu Com o Amantes Nem tá uma foda De bobeira O grupo acabou De bobeira Não tem nada Não pode Nós ficassem Degladiando Por causa de curso Que o cara Não vai mudar Então Não adianta Não adianta Então Você Viver em paz Com todo mundo É lógico Que não dá Até na bíblia Tá escrito Se possível Tende paz Com todo mundo Se possível Você entendeu? Não é que Até Jesus Sabia que é impossível Isso aí Porque tem cabra Que é tribuloso demais Então Não adianta Então A gente tem Então Eu vou ficar na minha aqui Postando meus vidinhos Grupo Agora vai ser difícil Eu postar alguma coisa Muito difícil Entendeu? Tem o canal no Youtube Tá lá O pessoal se inscrevendo Cada dia Chega mais um inscrito E vamos que vamos Entendeu? Então Quem tiver que falar Eu falo no meu canal O canal é meu Eu falo o que eu quero Entendeu? Se quiser assistir Assiste Se não quiser É paciência Entendeu? E não é conteúdo Pra criança Tá? Não é conteúdo Pra criança Agora que eu vou postar O vídeo Conteúdo pra criança Não é Entendeu? Até o filme Aquele filme Que eu assisto Todo ano Lá da Da Passa na Páscoa Lá Foi o Mel Gibson Foi diretor Entendeu? Tá lá Um filme Religioso Contando da vida De Jesus Só que tem cena Lá que é proibido É 14 anos Pra cima Que pode assistir Coisa que passa Na TV aberta Aqui É um conteúdo Que você vai pesquisar Pra você assistir Então não é conteúdo Pra criança Faz favor Assiste sozinha Você é louco Da cabeça? Aqui é oficina Não é que o cara É sem educação Ou não É oficina Entendeu? Aqui o sistema É bruto Aqui Então Não tem como Eu deixar escapar Um palavrão Ou outro Porque aí Eu vou estar mentindo Entendeu? Vou estar sendo falso E a mentira É do diabo Então não tem como Entendeu? Tem que ser eu mesmo Não tem como ser outra pessoa Tem que ser o O Paulo Original Entendeu? Não posso Ter duas caras Entendeu? Na hora que escapa Então não tem jeito Então ó Tá finalizando já Amassadinho Tá vendo? Aqui trocando a ideinha Pá Na moral Olha aí ó Amassadinho Aparentemente simples De fazer Entendeu? Ele deu uma esfregada Porque ele alterou Um pouquinho O granulado No meio Tem umas partezinhas Aqui que tá Meia lisa Entendeu? Vamos diminuir o zoom Pra vocês Dê uma Ó Tá vendo? Aqui tá no zoom Máximo Aqui ó Aí vou deixar ele Nessa posição Acho que tá quase igual Tchau 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 Tá afastadinha aqui agora Acho que eu vou finalizar Acho que eu vou finalizar Esse aqui de baixo Depois eu afasto a luminária Vou finalizar Tô com a mão na massa Esse Sem vergonha aqui Amor da minha vida Daqui até Duzentos anos É uma marquinha Tem um quebradinho No meio dele Tô com medo de levantar ele E ele acabar trincando Acho que vai dar Acho que vai dar Amor da minha vida Amor da minha vida Daqui até a eternidade Parece que o cara Deu uma lixada aqui Com um bombril Aqui Sei lá Escovinha de Lavar panela Lavar louça Depois eu vou dar uma lixadinha Que ele tá bem opaco Agora eu vou dar uma façada Na Minária Pra tirar as ondulação Sempre fica Um pouquinho menos Tem que vir um pouquinho Mais pra frente Vamos ver agora Aí Agora Aí Tá vendo como mudou A posição da lâmpada Já apareceu mais Peraí Olha lá Tá vendo Tem coisa pra mexer ainda Tá vendo Ó Só pra Mostrar Ó Então vamos pegar De lá pra cá Tá vendo Aqui tá baixo Só que aqui Também tá baixo Entendeu Então não adianta Eu chegar bicando aqui Sendo que aqui Aqui tá igual Então Levantar De lá pra cá É que aqui atrás Onde eu tô forçando Ainda tem manta aqui Ó Tem que arrancar Essa manta Daí Lá Revolta Vou tirar a mão Pra gás dela Ai Caralho Vai cortar Minha mão Do cabrinho Agora acho que dá Agora pega na mosca Aí ó Ó Agora dá pra alinhar Tá vendo Toda amassada Sem que afastar a luminária Não tem boca Ó Tá vendo Agora você vem alinhando Ele aqui ó Na alavanca Ó Um acesso bom Agora aqui pra trás Pega direito Na posição Agora ele não quer pegar Agora tá mostrando tudo Agora Deixa eu diminuir A filmagem Aí Acho que assim melhorou Né Ou não Ele aumenta Só a hora que ele quer Só Aí Aí Acho que tá numa Posição boa Por que ele não tá focado Hein rapaz Esse celular Tá vendo Pegando os pontinhos baixos Aqui agora Ó Esse amassado Aqui Eu vou explicar uma coisa Pra vocês Tem amassado Esse amassado aqui Provavelmente Antes de eu finalizar ele Eu vou tirar a lâmpada Pra vocês verem Não fica nessa aí De zerar Eu sei que é iniciante Você tem que zerar O amassado Sem a lâmpada Não Não tô falando Pra você fazer Service poor Sem a lâmpada Se você tirar a lâmpada E você não perceber Detalhe nenhum O cliente também Não vai perceber Entendeu Então não precisa Ser no começo Que ele Não pá Quanto mais você treinar Melhor Mas isso vem com o tempo Tem amassado Que na luminária Não passa Que você vê detalhezinho Entendeu Mas é Você tirou a luminária Vai embora Errou Antes de eu acabar Isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Então não precisa Ficar nessa loucura Aí de Ah só quando eu estiver Zerando na luminária Não pô A luminária é pra mostrar O mínimo dos mínimos Entendeu Isso aí você vai No decorrer do dia a dia Certo Pra você zerar Na luminária Não deixar detalhezinho Nenhum na luminária Entendeu Isso aí Você vem com o tempo Só que tem amassado Que você tira a luminária Você já não vê mais nada Você entendeu Você já não consegue Ver detalhe Já é uma amassada Que passa Principalmente pra lojista Particular não Particular Você tem que caprichar mesmo Tá cobrando Tem que fazer Agora lojista Que vem em mindingo Ah não sei o que Não dá pra pagar Eu compro carro pra vender Beleza Tá certo Então você não precisa Ter tanto luxo Entendeu Tirou a luminária O amassado passa Vai embora Deixa eu ver Se esse amassado Esse aqui Esse amassado aqui Já passa Sem a luminária Você quer ver Vamos dar uma olhada Só pra vocês entenderem Estou falando Pra você não treinar E não melhorar Entendeu Entenda bem Entenda bem Juro vai ser Eu conseguir filmar Ele agora Vamos ver se assim Vai Vai me derrubar Não Filha da Ó Tá vendo Ó Esse amassado Tá vendo O cara lixou O cara fez alguma coisa Que eu não sei Aqui embaixo A mesma coisa Parece que ele lixou Com Sei lá Eu que diabo que é Buxinha de lavar roupa Tá vendo Ó Ó Amassado Ó Tá vendo Na luminária Você vê bastante detalhe Tá vendo As marquinhas do pimp Eu vou tentar Dar uma lixada Pra tirar essas marcas Da Da buxinha de lavar roupa Mas é É um tipo de amassado Esse amassado aqui Já passa Ó Tá vendo Ó Ó Tá vendo Ó Já era Amassado tá pronto Só que você põe a luminária Ele não tá Entendeu Só que aqui é o amassado Que vai embora Vai embora Lindo Isso aqui vai embora Até pro particular Aqui vai embora Só que Eu sou um cara Um pouco mais chato Tava no zoom ainda Ó Vamos ver Tem que ir pra luminária Pra ver Eu sou um cara Um pouquinho mais chato Então eu vou fazer E vou deixar perfeito Entendeu Mas vocês viram Como que muda As coisas Com a luminária E sem Vocês viram Como é que muda Então é isso Pô Não tem necessidade De ser Ah Porra Vou tentar Não Calma Calma Você vai chegar lá ainda Só que tem coisa Mas agora até focar Essa mundiça Aqui ó A parte do amassado Tá aqui atrás Ele quer que eu fique Aí Tá vendo E aí Você põe a luminária Muita coisa Você vê Você entendeu Por isso que eu falo Não tem necessidade Você querer Ah Não Primeiro tem que Zerar Na Na Não Pô O amassado Já vai embora Você viu Só aqui Né meu Eu tô vendo Que tem detalhe E eu tenho habilidade Pra tirar E tenho tempo E cobrei um preço justo Você entendeu Agora Quando você for fazer Pra lojista Todo martelinho Começa com lojista Não tem Esses Cara mais famoso Tudo começou com lojista Vem querer falar Que agora é o Não Eu sou o diferentão Eu já nasci Com o martelo na mão Com o cliente Pagando o que eu quero Mentira Conversa fiada Todo mundo teve Que ralar Entendeu Sair de baixo Comer o pão amassado Pra depois chegar lá Então não vem de conversa fiada Não Que é Entendeu Então pegou Logistinha Esse aqui Iniciante Meu Zerou Sem a luminária Já era O amassado Tá pronto Pode mandar embora Entendeu Vocês viram a diferença Depois da hora Que eu finalizar Ele aqui Vou dar uma lixadinha Pra ver se tira Essas Essas lixadas De bucha De lavar panela Isso aqui Isso aqui É bucha De lavar panela Com o cara Sei lá Estou fazendo Algum saravá Pensando que Para amassar De avortar Sei lá Acabou comprometendo Que agora Desamassou Clicificar os riscos E não sair de jeito nenhum E aí Não sei por que Ele fez isso Praticamente Zerando A amassada Na luminária Entendeu Mas como é Que eu tava filmando Naquela hora Que tava Bão Acho que é aqui Acho que é aqui Uma posição boa Amor Da minha vida Ó Tá vendo Ali embaixo Tá marcado Tá vendo Só que eu tô com medo Parece que tem Alguma Alguma coisa Aqui Que não tá certa Aqui ó Esse trincadinho Tá me incomodando Eu vou dar uma lixadinha Nele Pra ver se ele Melhora Que confunde Essa sombra Aqui desse lixado Confunde Parece que tá Amassada Tá vendo Tá vendo Só que aí Eu venho olhar Aqui Na lâmpada E não vejo Amassada Como pode Eu vou dar uma lixadinha Eu vou dar uma lixadinha Nele Que eu cabo Com a graça Dele Vou pegar ali Vou lixar Pra ver se Se sai Nessas marcas Se não sai Não dá pra fazer nada Não fui eu Que lixei Caralho Ó Tá vendo Aí como é que Você não xinga Não é que o cara Não quer Acabei cortando Nessa De rapariga É que o cara Quer Tomar Uma palavrão Não é Vou dar uma lixadinha Aqui Só que não pode Lixar demais Senão fica muito lisa E essas marcas De bucha Aqui Sei lá Que diabo É isso aqui Ó Pode lixar demais Lixar pouco Só pra ver Se sai As marcas Deixa pouquinho Não sair Vai ficar Lixar Lixar Vou catar só aqui agora E aqui no meio Um detalhezinho Amor da minha vida Daqui até 200 anos Aquela lixada estava escondendo os detalhes Aquelas marcas lá Estava escondendo os detalhes Vocês viram que aqui já apareceu Amor da minha vida O pessoal liga, manda mensagem Não sei se vê no YouTube Perguntando se eu... Eu não dou curso aqui Quando eu mudei para cá Eu tentei pegar um pessoal para me ensinar Mas para trabalhar comigo aqui Daqui de Bauru Mas como eu não achei Então o outro salão lá Não vai ter escrito escola Entendeu? Eu não dou curso A não ser caso muito específico assim Que se o cara... Conseguir me convencer Aí eu... Pego ele para dar um treinamento Entendeu? Mas no dia a dia Mas no dia a dia Não dou treinamento Entendeu? Entendeu? Como eu tenho uma agenda muito apertada Graças a Deus Então é complicado E... Eu até peguei um rapaz aí esses dias Treinamento de 30 dias Pra ele melhorar né Que ele... Precisava melhorar Fez um curso aí E... Rapaz... Saiu meio cru do curso hein Então ele veio aí Ficou 40 dias aqui com nós E... Saiu martelando Tá martelando De vez em quando Quando ele tem alguma dúvida Ele manda para mim e tal Mas olha... Tá andando com as pernas dele agora Você entendeu? Então... Treinamento não é comigo Até... Em algum ou outro caso Eu posso até... Abrir uma exceção mas... No normal não Treinamento não Eu tenho e indico Tem treinamento que eu indico Só me chamar no... No privado que eu... Que eu indico Ó... Tá vendo aqui as marcas? Ó... Nossa... Mas você tá ruim de... Deixa eu arrancar esse celular daqui Porque ele não tá querendo fazer Ele quer fazer o que ele quer Ó... Ó... Não sei se assim é melhor Aí... Acho que assim é melhor hein Tá vendo? Ó... Ó... Um detalhezinho ali no meio Ó... Só que é detalhezinho ó... 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 Tá vendo? No geral... Bora ó... Vamos ver... Pera aí... Vou mostrar pra vocês... Ó... Ó... Aí serviço agora... Ó... No reflexo ó... 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 Tá vendo? Ó... Ó... Ainda ficou ainda hein... Hum... Será que não vai sair? Ou eu tenho que polir melhor? Pera aí... Eu vou dar a maior polida aqui... Ai... Caralho... Foda né? Tá no zoom aqui ó... Não tá na... Segura aí um pouquinho pro pai... Ó... Tem que dar a maior lixadinha... Ó... Essa estraigadinha... Tem marca da lixa aqui... Eu acho que tem marca da lixa... Não é da bucha mas não... É aquele caso que eu tô falando pra vocês... Fazendo... Fica... É... Zerar na lâmpada... É o carro... Zerou... Amassada... O cliente não tem nem... Não tem nem de martelinho... Pra levar uma lâmpada... Pra pra casa... Ó... Olha lá... Usando ladinho na lâmpada... Não era uma espécie... Vê... Esse não ficou mais... Onde é rapaz? Saiu... Barbaridade... Ó... Então vamos lá... Ó... 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 Pegada aqui de trás... Ó... No reflex... Tá vendo? Ó... 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 Deixa eu diminuir o zoom... Aí... Acho que ficou até melhor... Tá vendo? Ó... 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 Granuladinho... Tá vendo? Ó... Ó... Tem que pegar aqui na posição boa... Ó... 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 Tá vendo? Granuladinho... Ó... Tá vendo? Então... Não tem esse negócio de... Ó... 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 Vamos que vamos... Até o próximo vídeo... Valeu... Ó...